Tudo bem com vocês? Aqui no meu canal, Jessé Santos Lines. A minha mãe tá aqui, ó. Então, gente, nós estamos aqui, ó. Gente, pra quem não me conhece, eu Jessé Santos Lines. Olha aqui meu patins, eu tô andando de patins. Então, vamos lá, continuar o vídeo. Gente, essa aqui é a Joaninha. E a cachorra. Daquele vídeo lá dos cachorros, gente, que eu fiz. Que eu fiz pra nós. Que eu fiz pra eu garover pra vocês. E essa aqui é a radaça. Ui, quase ia cair. Essa aqui é a radaça. Daquele vídeo lá dos cachorros, gente. Se inscreve aí no canal, deixa um like. E se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Então, vamos lá pro vídeo. Começando aqui andando de patins. Patins não é bom. Eu vou aqui em casa. E os meus cachorros estão andando aqui dentro de casa, gente. Eu vou filmar pra vocês. Os filhotinhos. Esse aqui, ó. É o meu cachorrinho. E esse aqui são os passarinhos. Gente, os bebês dos meus passarinhos nasceram. Ui. Vem, eu vou filmar aqui pra vocês. Vai aqui, ó. Olha, gente, que bonitinho. Olha, gente. Olha, tem quatro, viu? Tem esse, ó. Tem esse. Tem esse. Esse aqui é macho. Esse aqui é macho. Esse aqui é fêmea. Esse aqui é fêmea. E o meu cachorrinho tá aqui nos meus pés, ó. Esse cachorrinho aqui tá nos meus pés. Então, vamos comer. Não, tô brincando. Não, vamos comer. Ali é meu irmão Jefter. Ele tá brincando. Esse aqui, esse aqui é o meu cachorrinho. Tá pegando um pintinho. Esse pintinho é teu, macho. Pega pra mim. E ali o outro cachorrinho com milão tá dormindo. Ó, gente, mas eu tô de patins. Como eu vou abaixar? Gente, vamos lá pros preparativos. Gente, agora vamos brincar de patins. Gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu quero cantar uma música pra vocês. Sabe daquele vídeo lá, né? Pera aí ainda. Eu tenho muitos seguidores. Então, tô aqui no espelho. Me se filmando. Então, gente, tá aqui, ó. Gente, tá aqui a surpresa que eu quero mostrar pra vocês. Gente, olha o microfone que eu ganhei. Pera aí ainda. Olha o microfone que eu ganhei, gente. Ele liga aqui, ó. Aqui em cima desse botãozinho aqui, ó. Gostaram, gente, do meu microfone? Ali são meus bonecos. Gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. O meu amigo Pedro, ele fez. Vai lá no canal do Pedro. Vou deixar aqui no chat pra vocês verem. Olha com o naio que eu fiz. Que o Pedro fez pra mim. E foi muito legal, gente. Tá muito legal aqui. Gente, eu tô muito alto por causa que eu tô andando de patins. Gente, esse... Gente, ali minha prima radaça que tá deitada. Então, gente, vamos, vamos... Vamos andar aqui de patins. Ai! Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E a minha mãe trabalha aqui fazendo unha. Se vocês... Se a família de vó... Se as pessoas quiserem vir aqui fazer unha com a minha mãe... Mãe! Ela vai vir. O nome dela é Malúcia. Se vocês conhecem ela... Pede a sua mãe, crianças, pra poder vir aqui fazer unha com a minha mãe. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E peta aí algum desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Tchau! Tchau!